Impala escapa do crocodilo. O Impala está bebendo água e um crocodilo está à espreita. O crocodilo pula para fora da água para tentar agarrar sua presa. Felizmente o Impala teve uma reação rápida para que o pior não acontecesse. Neste vídeo o Impala escapa por um triz. Crocodilo pula da água para tentar agarrar sua presa. Mas o Impala teve uma reação rápida e consegue escapar.